Por que é que tu me tratas sempre tão bem assim? Se depois vais embora, fico fora de mim Nós pegamos fogo E todo o tempo é pouco Tu vais e vais sem dar Se não se veis voltar E eu fico a sonhar Ser lenha para te queimar E toda a gente vê Quando chega só pé Oh baby Eu sou doido por ti E rola-te esta química entre nós Baby Não existem leis da física entre nós Não pode ser só química O que eu sinto por ti Tu vais e vais sem dar Não pode ser só química O que eu sinto por ti Não pode ser só química Eu tenho uma coisa a dizer Tu envias mensagem, eu respondo mas não dizes mais nada E fica no ar que tu estás a gozar com a minha cara Mas depois lá vês tu com as tuas palavras Estou certa E eu saio a voar E rola-te esta química entre nós E rola-te esta química entre nós Não existe leis da física entre nós Não pode ser só química Porque eu sinto por ti Porque eu sinto por ti Não pode ser só química Gimicai 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 Obrigado.